Música Olá meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e bem vindos a mais um vídeo do canal E bom, desta vez, pra quem perdeu a live, teve a grande atualização do Pixelmon E bom com ele veio grandes novidades, aproximadamente uns 70 Pokémon 80 no total Contando que teve bastante lendários, remodelagens e tudo mais E gente, tá muito, muito incrível mesmo o mod E 70 no total também com as remodelagens e tudo mais Mas no geral foram 50 novos Pokémon O que aconteceu? A última live foi épica Se você quer ver todos esses Pokémon, eu mostrei um por um nessa live E foi muito incrível, muito incrível mesmo, gente A gente chegou a ficar em primeiro lugar no YouTube Game Conseguimos 7 mil inscritos Tamo indo rumo aos 8 mil Caraca, gente, as coisas estão acontecendo aqui muito rápido e muito legais Mas bora lá o que interessa no vídeo de hoje Hoje eu vou ensinar vocês a capturar em onde encontrar cada um dos novos lendários Que foram adicionados nos jogos Mas uma coisa que eu fiquei de mostrar na live Mas eu disse que eu ia mostrar só em vídeo Foi a questão do Shiny A versão Shiny de cada Pokémon lendário que foi adicionado Bom, o primeiro aqui, vocês podem ver o Deluxe Que tá simplesmente incrível a modelagem dele Tá muito lindo esse bicho, gente Muito lindo mesmo Tem uma coisinha meio triste sobre ele Eu não sei se até o dia de eu postar Ou posteriormente, se você estiver vendo esse vídeo Já vai estar corrigido ou não Então vai depender muito aí do futuro De quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Outro também aqui que vocês podem ver É o trio de lendários de Sinnoh O Azelf, o Miss Sprite e o Ux, né? Eu espero que eu tenha falado o nome dessa galera certa Mas eles ficaram bem legais, gente Essa aqui é a versão Shiny E é os Pokémons lendários mais fáceis de você conseguir hoje no Pixelmon É bizarro como tá fácil conseguir esse bicho Tá muito bizarro de fácil Outro aqui é o Girashi Que é um pouquinho mais complicado de conseguir ele Ele é um bioma bem específico E a gente vai pra lá Tem um trio de lendários aqui que você já conhece Antigão Que recebeu sua devida modelagem Gente, tá incrível Olha esse Articuno Olha esses ápidos Mano, olha o Moltres também O Moltres ficou legal Tem galera que não gostou, mas ele tá legal também Mano, olha esse Articuno de bico perfeito, gente Perfeito, perfeito, perfeito Também tivemos aqui o Latius e a Latias, né? Lindo, lindo demais Essas aqui são as versões Shinies dele Então, essa é a galerinha Shiny aqui Que vocês viram no último vídeo E também teve esse trio aqui Adorável, lindo, perfeito, maravilhoso Que é a galerinha de Kalos O Greninja aqui O Shiny dele fica pretão Olha essa animação da Articuno Que é incrível Simplesmente incrível A Del Fox O Chesnaut Dando esse socão aqui pra fazer o escudo dele Simplesmente sensacional Mas bora lá Bora começar sobre as novidades que eu não falei em live Bom, alguns itens foram adicionados E um que foi adicionado Que é simplesmente Uma coisinha da sétima Da sexta geração Que é a melhor coisa que você tem lá Justamente pra você treinar seu Pokémon É o XP O XP Sherry Wall Ou o XP Wall Como ficou chamado aqui no Pixelmon Simplesmente esse item vai funcionar como? Ele vai compartilhar a experiência Para todos os seus Pokémons Da sua equipe aqui Da sua parte Da sua pare aqui do lado, né? Então todos os seus outros cinco Além do que tá segurando Vai receber a experiência Isso vai ser bem legal, gente Um resumizinho básico aqui Do que foi colocado De real de item Além desse, né? O Woken's Policy Que é um ótimo bichinho aqui Que vai aumentar o... O ataque O especial ataque Quando você receber dano super efetivo Então é uma coisinha meio difícil de se usar Mas tudo bem Colocaram também o Assault Vest Que aumenta em 50% O especial defesa Esse é louco Esse é muito bacana Colocaram o Snowball O Soft Glass Alguns bem legais Que vai dar para fazer Algumas estratégias novas Teve outra coisa A atualização do tipo Fada Do tipo Fada Foi bem legal A gente tem aqui A nossa Gardevoir Que passou a ser tipo Fada Vocês podem ver aqui Como ela foi adicionado Novo movimento Como o Dream Kings Além deles A gente pode citar o que? Moon Blast Além do Play Wolf Que foi também adicionado aqui Que são os principais ataques De maior dano Do tipo Fada Isso é bem interessante, gente Tipo Fada Tem vantagem contra o tipo Dragão E isso vai ajudar Vai dar aquela equilibrada Equilibrada não, né? Porque é meio complicado, né? Mas já ajuda bastante aí Com a galera do tipo Dragão E bom Agora bora lá Para uma questão do The Walk Como a gente vai conseguir Encontrar ele aqui, né? Eu vou primeiro lá Para o bioma dele Tem uma coisinha nele Que eu acho que você decepcionava Tanto quanto eu me decepcionei, né? Então bora lá E bom, pessoal Eu estou aqui no bioma Onde nasceu o The Walks Tem a chance de spawnar aqui, né? Ele só spawna a noite E tem um probleminha com o The Walks, gente Na Wikipede Informa que ele não tem Como mudar de forma ainda Aqui no Pixelmon A única forma que você consegue fazer isso É via Cheater Ou Poké Spawner O Cheater que ele diz É justamente você É o Pokémon Editor E aqui você pode pegar E mudar o Pokémon Já no Poké Spawner Tem a chance de você pegar E spawnar ele Com outras formas Isso é bem complicadozinho Porque ele só vai estar aparecendo Na forma normal Por enquanto Mas é uma coisa legal Para você já estar capturando Então O local Cold Tiger Aim É o local que você consegue A noite E só você vai pegar Nesta forma Aqui O The Walks normal Eu não cheguei a mostrar Essa forma aqui Para vocês Eu só cheguei a mostrar A forma defensiva dele, né? Eu vou pegar esse momento agora E vou mostrar para vocês As outras formas dele Que está bem legal Uma das minhas favoritas É a Speed A forma dele De velocidade Caramba Eu curto Curto muito Essa forma aqui, gente E esse gingadozinho Que ele tem aqui Ficou do caramba Olha só isso Ficou bem legal, gente Foi um dos Pokémon Que eu não mostrei Totalmente para vocês As formas dele E ficou legal, gente Essa é aquela coisa Você só vai conseguir A forma normal dele E bom Outro que você consegue, pessoal É o The Walks defensivo Que é esse daqui E eu achei ele também Irado para cacete Mesmo que o meu favorito Seja o O Speed dele Na versão Speed Esse aqui também É do caramba Olha só isso E o outro aqui É a forma de ataque Dele aqui, né? Que mano Olha só isso Esses braços Esses braços dele Fica legal Para um caramba Fica muito, muito legal, gente Infelizmente Só consegue a forma normal Aqui na Cold Taiga Eita Bugue a câmera Vocês só conseguem A forma normal As outras formas Só via cheat E não tem como pegar De forma justa ainda, né? Tem essas formas De forma justa E agora eu vou mostrar Para vocês Onde pegar O Jirashi Eu não esperei ele Spawnar aqui naturalmente Na Cold Taiga, gente Porque iria demorar Para um caramba Ia demorar muito mesmo E eu Tô tentando fazer O mais breve possível Porque tem muita coisa Ainda para falar Para conseguir o Jirashi, gente Vocês vão ter que Andar um bocado Dar sorte De encontrar Um Extreme Hills E que essa Extreme Extreme Hills Seja A Extreme Hills M Tem que ser Exatamente Essa daqui Eles realmente Se esmaram Em colocar as coisas Na letra M Não é mesmo? Bom, você vai ter A chance De encontrar o Jirashi No amanhecer Ou no anoitecer Então são duas chances É bem ok isso, né? Bom, você vai acabar Tendo a chance De encontrar o Jirashi No amanhecer Ou no anoitecer Isso vai depender Muito da sua sorte Geralmente Os Extreme Hills Se eu não me engano Não são biomas Muito grandes Então, né? Vocês vão ter que Se esforçar um bocado Para encontrar eles E tudo mais Eu recomendo Você estar procurando Os biomas No Minecraft Atlas É um site bem legal Que você coloca A sua CD do seu mapa Lá E você acaba Encontrando isso Os locais corretos, né? Isso é bem Bem rápido mesmo E o Jirashi Gente, tá muito legal Para quem não viu Tá aí a versão dele Normalzinho Sem ser a Shine Que eu tenho mostrado No começo do vídeo Tá muito lindinho Esse olho da barriga dele Abre É bem legal É bem legal mesmo Isso é cheio do caramba Mas uma coisa Tem uns lendários aqui Que tá absurdamente Ridículo A forma como esses bichos Estão spawnando no mundo Tá muito absurdo mesmo E eles são quem? E eles são um trio De lendários de Sinos, gente E tá absurdamente fácil Fácil de conseguir isso aqui Tá muito Muito fácil mesmo Cada um tem um horário certo Para estar spawnando Tipo O Ux O Ux Ele só spawna Durante o dia, gente Eu já achei dois desses lá No meu mundo normal Do Pokémon Z Achei dois bichinhos desses E ele é ridiculamente fácil De se achar Tá muito absurdo Como a gente consegue Achar esses bichinhos O outro é o que? O meu Sprit O meu Sprit Ele vai pela mesma onda Do Jirashi, né? Ele vai pela mesma Pegada do Jirashi Ele vai pela amanhecer E pelo anoitecer Eu não achei nenhum dele ainda, né? Pra dizer a verdade Mas o Ozelf, gente É só durante a noite Eu já achei um bicho desse, gente É muito legal Ele, eu curto Eu curto coisas azuis, né? E bom, né? O Ozelf Você consegue encontrar ele Durante a noite Diferente lá dos outros dois E bom, pessoal Ele tá muito, muito fácil É um dos poucos Que vocês vão encontrar De lendários Mais rápido que tem Você simplesmente Dá perto dos rios, ó Só isso aqui é rio Então, o que tem de rio Cortando Minecraft Os biomas e tudo mais Vai ser muito, muito fácil De vocês encontrarem Isso aqui Muito, muito mesmo E bom, pessoal A gente tá aqui no oceano O oceano profundo, né? Já não basta nascer O Kyogre e o Lug Aqui nessa região Agora a gente tem Mais dois pokémons Que tem a chance De aparecer por aqui Um deles é o Latios Mano O Latios aparece justamente Nesse horáriozinho aqui No amanhecer Ou no anoitecer Ele é bem legal, gente Quem não se lembra Do Latios e da Latias Lá do quinto filme De Pokémon Ele é muito legal Velho, é muito nostálgico Ter eles aqui Muito nostálgico mesmo E tem a Latiazinha Que nasce durante o dia, né? E ela tá muito bonitinha A gente aqui no Pixelmon Tá muito lindo Se fala Olha esse voo da gente aqui Ó É meu bugata Mas a gente não reclama Não é mesmo? Não pode reclamar nem um pouco Mas bom, pessoal Esses aqui foram os locais Onde vocês conseguem Spawnar Onde vocês conseguem Capturar esses Pokémons lendários Tem que dar bastante sorte Bastante sorte mesmo De conseguir E pessoal Esses foram todos os locais Onde dá spawner Dos novos lendários Que tem aqui No Pixelmon Infelizmente, pessoal Os Pokémons iniciais de Callos Não tão dando spawn No mundo É bem chato isso É bem chato mesmo A não ser que você pegue E coloque Um Um mob spawner Do Pixelmon Que é esse spawnerzinho aqui Deixa eu ver se eu acho É um spawnerzinho que tem Você pode pegar e colocar lá É um pouquinho injusto Eu acho que futuramente Vão atualizar isso E colocar um local Para dar spawn Dos iniciais Mas infelizmente No momento não está dando ainda Então você ou reseta o mapa Ou faz um mapa novo Ou usa cheat Para pegar esse Pokémon Ou seus Pokémons iniciais de Callos No caso Nos seus mapas antigos Mas bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deu bastante trabalho Nesses últimos dias Principalmente Estar de olho Nas novidades do Pixelmon Na hora que saiu Eu fiz a live, gente Exatamente Alguns minutos Depois que saiu a atualização Foi muito, muito rápido Mesmo Então eu espero que vocês Tenham gostado Se você ainda não viu Os novos Pokémons Dá um pulinho na live lá O começo é bem focado Nos Pokémons de Callos E nos lendários Depois que eu começo Mostrar todos os outros Pokémons que saíram Então está bem legal Lá na live, pessoal Foi bem gostoso De fazer isso Muito obrigado A gente está quase chegando Na 8 mil inscritos Então se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Se você tem um amigo Que gosta de Pixelmon E quer conhecer Que tem curiosidade Em conhecer o novo canal Mostra para ele, gente Isso vai ajudar Bastante mesmo Então, galera Até a próxima Um grande abraço E fui!